Agora eu vou mostrar para algumas pessoas que não sabem como usar o adaptador. Aqui, de bico. A parte que vai ficar por dentro do saquinho, essa daqui, fica aqui, ó, gente. Coloca dentro do bico. Peguei uma sacolinha que eu compro por quilo. Isso aqui fica muito mais barato de confeitar. Tá? O tamanho eu não me recordo agora, mas tem que ter 10 centímetros no mínimo de espessura, tá? Espessura é isso aqui, gente, ó. A grossura do saco, tá? Tem que ser um saco grossinho, senão explode. Coloquei a parte que tem a rosquinha por dentro, a parte maior. O bico, ó, vesti a parte de cima, coloquei o bico aqui, ó, junto com a parte de fora e, ó, apertei um pouco. Pronto, isso aqui vai evitar que o bico solte, que vaze. Então, aqui, ó, faço isso, abro um pouco, tá vendo? E aqui dentro eu vou colocar o chantilly e vou trabalhar com ele, ok? Dá uma pausa, por favor. E aí Obrigado.